Pessoal, uma pergunta frequente que aparece aqui pra mim. Deixa eu me identificar primeiro, eu sou Israel, das redes sociais da SOS Mentoria da Saúde, tô aqui pra conscientizar você sobre sua saúde. Pergunta frequente, qual o melhor anticoncepcional? Qual o inconcepcional que você me indicaria? Gente, não é assim que funciona, tá? Não adianta você pensar que, ah, o anticoncepcional da minha amiga do trabalho é bom, vou comprar o mesmo que o dela. Ah, o anticoncepcional da minha amiga da faculdade funciona, vou comprar o mesmo que o dela. Não é assim que funciona. Possa ser que o mesmo anticoncepcional que ela use, sirva pra você. Só que você só vai saber disso após consulta e diagnóstico médico. Então, não tem como indicar anticoncepcional pela internet, não existe isso. Você precisa de uma consulta médica, um ginecologista, e depois você precisa ser diagnosticada pra saber qual anticoncepcional é melhor pra você. O seu organismo é um, o organismo da sua amiga da faculdade, do trabalho é outro. Você precisa entender isso.